Para iniciar este dia, um papo de graça, olha só, patético, patético, o que que é isso? Ai, 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 que que é isso, Brólio? Isso é ruim demais. Ai, Brólio, eu não sei o que é isso, cara. Isso é ser forte? Eu sei lá o que é isso, isso é um monte de mondrongos. O que que é isso, cara? Isso aí é se tornar um coco, um amontoado de cocos. Um o que? Um amontoado de cocos. Um amontoado de cocos. Ele, o homem, virou um amontoado de cocos. Isso aí é um coco sapiens? É, um coco sapiens. Um coco sapiens. É. Se tornou um coco sapiens. Cheio de coco na cabeça. Cheio de cocos. Né? Cheio de cocos. Olha lá. Muito coco. Olha que coisa horrorosa. Tem que ter coco na cabeça para carregar tantos cocos assim. Nossa, arrebentou, hein, cara? Meu Deus, é um coqueiral. Isso aí é demais, hein? De caca. Meu filho, o que é que fizeram contra você? Olha lá, cara. Pensar que você já foi uma criancinha tão lindinha. Na cena final me lembrou o papai de Belém. Me lembrou, né? Me lembrou. Depois de malhar dois mil anos. Por isso. Não, não faça isso. Você nasceu tão bonitinho. Tem gente que nasceu. Todo mundo nasce. Nasce fofinho. Nasce, né? Horrível no início, mas vai ficar fofinho. Deus entrega bem. Entrega bem. Agora, pelo amor de Deus, o problema é o que você faz com você. Aí a desgraça é terrível. Porque o quijuim já foi gostoso. Sim. O quijuim. Você me imaginou quando nasceu o quijuim? Aquela coisinha coreanazinha do nortinho. Prezizem coreaninho. 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 Fortinho, gortinho. Fofinho. O quijuim. O quijuim era bonitinho. Cara, aí o bicho foi acrescentando o quim pra ir em outros junhos, em outros unhos. E foi. Ficou essa coisa aqui em jogo ruim. Única. Em jogo única. Um pacardinho. Quijuim. O quijuim. O quijuim dois vai nascer bonitinho também. Não, o quijuim dois é atômico. O quijuim dois? É. E o quijuim três é hidrogênico. Só tá piorando. Mas um dia foi fofinho. Como você... Um dia você foi lindo. Foi gatinho. E se estragou todinho. Virou quijuim. O Trump. O Trump já foi fofinho. Já foi. Você imagina? É. Logo, logo começou a não ser. Quando começou a engatinhar, já viram pra onde ele ia andar. É, né? Mas já foi fofinho. Aí o cara vai se estragando e vira Trump. Fica assim, querendo disputar com o quijuim um quem acaba um pedaço do mundo primeiro. Quem é que deflagra a guerra atômica, enfim. Quem atira primeiro. Quem entra pra história do inferno. Feliz. Quem entra pra história do inferno. Pra história do inferno. Cara, eles estão disputando se vai ser Trump, o infernal, o quijuim um, o malévolo atômico. O malévolo atômico. O malévolo atômico. Meu Deus. Parece cartoon, mas não é não. Não, é verdade. É verdade. É verdade. É aqui, no planeta Terra. Tá acontecendo. Em 3D. Mesmo. Não precisa botar óculos pra ver. É real, Caio. Total. É real. Na Terra. E o pessoal tá distraído. Outras coisas, brincando de outros joguinhos. É. Estão pensando que isso é um jogo, que é um game. Até acontecer. E aí, de repente, quando todos estiverem dizendo paz e segurança, chega a repentina destruição. Nossa. Como os profetas advertiram, e quando todos disserem paz, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Nossa. Repentina destruição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós todos.